Expira em segundos! Tinha tanta coisa pra voltar Lá por fora do lugar Rapaz a perder o que ganhar Mas sou agora quem se foi Tem pouca coisa pra depois Decriminar a ouvir meus senhos Olhando assim pra ser feliz Estou aqui por você, Senhor Então caminhar em nossos pés E todo mundo caminhando Se percorrer Deixem-me olhar em outra direção Com essas atendidas Que se cruzam Sobrem muito dentro das direções Com essas atendidas Que se cruzam dentro das direções Você é tirar e ter a mão Antes de nossos pés Voltar ao chão Há sempre mais um pouco mais O que eles possam ter Nenhum outro abraço poderá mais aquecer Então caminhar em nossos pés Então caminhar em nossos pés Todo mundo caminhar no azul Percorrer Sem nem olhar em outra direção Com essas atendidas Que se cruzam dentro das direções O mundo está no pé O mundo está no pé O limite de todas as atendidas Essas aventuras que se cruzam Sempre um tempo dentro das direções O mundo está no pé O limite de todas as atendidas E entende O mundo está no pé E inteligência Então caminhar no pé T savão こと Tlegência Tiet Tias Olha Olha Pois Se inscreva. 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 Se inscreva.